aí eu coloquei o reloginho aí, coloquei só para o provisório aqui, viu, para arrumar o lugar para ele, o motor está no lugar aí, olha, está no lugar o motor, agora falta só colocar o radiador aqui, colocar o radiador, já funcionei ele já, bateria está no lugar, olha para o soldado, tudo direitinho, bloquei, belezinha, positivo e alterante, terminei já, aí ali está o outro, o outro motor está aqui, é o outro, é o outro motor, o motor estava lá, tirei ele e coloquei o outro, positivo, 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 positivo é alterante, aqui não, aqui na vete tem um cacete, então eu aquilo adorando pra ele, vocês vão ouvir agora, tem um cacete,